Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2017, estou aqui com a Gabriela, que é de eventos da HostGator, ela toca essa área de eventos, mas já passou pelo marketing, trabalhou com afiliados, tem uma super experiência lá dentro e na área de digital, mas a gente veio aqui para falar para o pequeno, para falar com quem ainda não está na internet, para falar com o cara que está começando, tem uma loja física, tem um restaurante, tem um produto que ele quer vender, faz um artesanato, como que ele entra na internet? Então vamos passo a passo, qual é o primeiro passo de quem está no mundo físico e quer ir para o digital? Tá, então a HostGator, como que ela pode te ajudar, né? Eu acho que o primeiro passo é tu escolher o nome do teu negócio, vamos supor que o teu negócio já exista no mundo físico, não necessariamente aquele nome vai existir no mundo virtual, então tu tens que ir atrás do nome que seria o domínio, né? Então o seu negócio, .com.br, o seu negócio.com, tem várias extensões também de domínio que tu podes escolher, né? O que reflete mais o teu negócio, por exemplo, se tu és um advogado, tu podes escolher o ADV, ou se tu é um agrônomo, agro, sabe? Então, eco, org, né? Então tem várias extensões de domínios, assim, então o primeiro passo é escolher, ver se o teu nome está disponível na internet. Tu pode pesquisar diretamente no site da HostGator, hostgator.com.br, a gente tem no menu domínios. Escolhe ali, digita e tu vai pesquisando. Se tiver disponível, vai estar um chequezinho verde, compra, né? É o primeiro passo, está disponível, já compra, porque alguém pode ir lá e comprar daqui a cinco minutos e não vai estar mais disponível. Então, é o primeiro passo, escolher o nome, compra o domínio. Escolhendo o domínio, daí é interessante que, da parte técnica, é interessante, as pessoas precisam ter uma hospedagem, porque o site, ele não fica, para ele estar disponível na internet, ele precisa estar hospedado num servidor. É isso que a gente oferece para as pessoas. É a possibilidade de comprar um domínio e de hospedar o site dela, ter contas de e-mail, arroba com o teu domínio. Então, isso também é bem importante, porque deixa o teu negócio muito mais profissional do que tu usar um e-mail, arroba gmail, arroba yahoo. E eu contrato uma hospedagem mesmo antes do teu site? Sim, tu contrata a hospedagem antes do teu site. Porque, o que é que tu vai acontecer? Tu pode fazer o teu site em diferentes plataformas, né? Tu pode começar a fazer ele na plataforma WordPress, a gente tem um produto para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, tu consegue criar um site já com toda a tecnologia WordPress, que seria a hospedagem WordPress. É um produto novo da empresa, foi lançado esse ano e é super interessante para quem tem um pouquinho mais de conhecimento. Agora, se não tem conhecimento nenhum, tem um criador de sites. Então, esse criador de sites, ele é muito fácil de usar. Pega e arrasta, aqui eu quero colocar uma foto, aqui eu quero colocar um texto, aqui eu quero colocar um link. Então, facilita muito a tua vida para realmente tirar o teu sonho do papel e colocar ele na internet. E se eu quero construir uma coisa mais complexa, um e-commerce, eu posso contratar uma produtora, uma agência. Exatamente. E para quem até às vezes já tem um negócio que está funcionando, está rodando na internet, a HostGator tem também produtos que se chamam mais especializados. Por exemplo, um servidor dedicado, que é um servidor mais robusto, para um site maior. Vamos supor, o teu e-commerce já está rodando, tu já tem bastante acesso, a gente também tem essa tecnologia. Então, a gente atende a quem está começando, quer fazer um blog ou um blog de, quer que seja, de modo, quer vender, como tu falou no começo, seu artesanato, um pet shop, ou quer só ter um site institucional, que também é importante, porque hoje em dia, se eu te falar assim, a minha empresa, sei lá, gabrieladasilva.com.br, que é o meu nome, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu telefone, ou tu vai chegar no teu computador, no teu desktop, e tu vai me jogar ali para procurar o meu site. Vou buscar, vou fazer a busca, claro. E se tu não está ali, vai falar, putz, ela não está na internet. Pode perder cliente, pode perder venda. Exatamente, perde cliente, perde venda, perde um pouquinho de credibilidade, porque tipo, pô, como que essa loja tão legal não tem um site, né? Então, é muito importante a presença online, né? A gente estar disponível, estar presente na internet, assim. Sem dúvida. Gabriela, foram dicas super bacanas aqui, para quem está começando. Temos a HostGator, se depois vocês quiserem, tem um link embaixo na página do Digitalks com o logo da HostGator, se vocês quiserem saber mais informações. Pode procurar vocês, pode tirar dúvidas, sem compromisso. Pode, pode entrar, a gente tem no nosso site, a gente tem um consultor online, que tu podes entrar lá e conversar com a gente. Não, não precisa ser cliente, para tirar dúvida. Até se for cliente, tem um outro canal, que é o suporte técnico, suporte financeiro, que é especializado para quem é cliente, mas o consultor online, tu entra lá, tira as tuas dúvidas, antes de comprar, qual é o melhor produto para essa minha necessidade, a gente te ajuda a escolher e te direciona para o melhor produto. Muito bom, obrigado pelas dicas, pelo conteúdo aqui. Valeu pessoal. Tchau.